Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica e esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô? Vamos agora à leitura atemporal para o signo de Libra. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos, tarô? Eita, viraram duas. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Libra. Vamos tirar agora um arcano maior. Para abertura de portais, energias predominantes aqui. Libra. Renovação, que é o julgamento, gente. Arcanjo Jeremiel. Rever e avaliar. Análise favorável dos fatos no momento de partir numa nova direção. O julgamento é a limpeza, né? O momento de avaliação. O que é bom? Isso é bom para a minha vida? Isso é ruim para a minha vida? O que for ruim, o que é bloqueio, enfim, o que é tóxico? Corta, desapega, solta. É fácil, gente, não é. Mas há momentos na vida, principalmente de grandes mudanças, né? De acontecimentos muito relevantes, que a gente tem que fazer essa avaliação. E tem, sim, que fazer os cortes, se afastar de algumas coisas, para a gente conseguir prosseguir. O julgamento fala de um recomeço de uma nova jornada. A bruxa branca e a loba, liberte sua natureza selvagem. Então, aqui, fala muito de vocês libertarem, né? Libertar a sua essência. Porque, talvez, vocês estivessem agindo, não como quem vocês são, mas sim com o que a sociedade ou uma outra pessoa te impunha, né? A bruxa branca, seja a luz. É o que eu falei, vocês estão passando por mudanças e transformações. Grandes transformações. Ser luz, né? É não só agir na luz, trabalhar com a luz, né? Mas é vibrar coisas boas. Limpar a toxicidade, as coisas ruins. E ser luz. Não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Agir com sabedoria. E aqui, vocês passando por uma grande transformação. Vocês se libertando aqui. Ajustes são necessários. Vocês precisam resolver alguma coisa aí. Encaixar algumas outras coisas. Acredite no impossível. E vem prosperidade à frente. Então, acredite, tá? Se talvez vocês estiverem passando aí por algum momento turbulento, né? Vem prosperidade aí. Vocês têm que acreditar. Confiar, tá? E aqui é no impossível. Tá? Não é assim algo tão fácil, não. A desconstrução. No que você está apegado. É como se fosse a torre, tá? O raio caindo aqui. A desconstrução. De algo que não tinha base sólida. Né? Que vocês estão empurrando aí com a barriga. E agora, vocês têm a oportunidade de reconstruir. Pode ser algo muito repentino. Pode ser algo que vocês façam. Que vocês façam romper, desconstruir. Tá? Pra que vocês... Tenham a renovação na vida de vocês. E comecem esse novo caminho. Essa nova jornada. Essa nova direção. Porque depois da torre vem o novo, né? Vocês passam por uma torre e vem o novo. E agora, vista e cristal. Eu sou a concentração perfeita. Vamos ver, vamos ler, né? Pra que eu não retenho informação, tem que ler. A memória não é boa, não. Esta carta representa a concentração e a necessidade de manter o foco naquilo que você deseja realizar. Você precisa concentrar a sua atenção nos objetivos que deseja. Visualizar isso como já realizado e não permitir que interferências ou limitações interfiram. Então, é importante sustentar o plano, ou seja, visualizar e sentir, sempre. E mantê-lo em segredo, sem comentar com ninguém. Assim, você concentra forças para a realização do seu propósito. Então, o que ninguém sabe, ninguém estraga, tá? Visualize, mas foque naquilo que vocês desejam realizar, tá? E evitem, tá? Comentar os seus planos. Porque as pessoas, a gente costuma se enganar muito quanto às energias, né? Vocês encerram aqui um ciclo e começam uma nova história. Libra, o que tá acontecendo aqui, hein? Realmente tá desconstruindo aí algo aí, encerrando alguma coisa. Que vocês estão soltando, desapegando aí. Pra começar algo novo. Nossa, a Imperatriz. E o Três de Copas. A Imperatriz é colheita. É abundância. É um novo ciclo de algo muito esperado aí. E tem celebração. Xen... Xen... Tem... Libra, o que mais? Celebração desse novo ciclo. Desse novo caminho, dessa nova direção, desse novo rumo aí que vocês estão tomando. Libra. O Eremita. O Eremita fala de afastamento, de isolamento também, mas pra buscar aqui a conexão, o entendimento de algo. Libra. Tem que virar a vida, gente. O mundo de novo. Começo de uma nova história aqui. Vocês começando uma nova história. Realmente um novo rumo. Libra. Algo que rompe aí. Encerra, que vocês desapegam. E agora, vem o Nove de Ouros. Gente, não sei, tá? A gente tem que falar todas as possibilidades, porque é uma leitura geral. O Nove de Ouros, ele fala de realização, profissional, financeira, material, mas fala de independência, tá? De seguir independente. Então, é... Fala de ser solteiro, estar solteiro e solteira de novo, tá? Pra alguns de vocês pode ser isso. Dois de espadas. Tomando uma decisão aqui. Tomando uma decisão aqui. Que muito provavelmente vocês ganharam aqui entendimento, né? Nesse isolamento, nesse afastamento aqui. Uma decisão, eu acho que de qual caminho seguir. Do que fazer, né? Ó. De qual caminho seguir mesmo? Seis de espadas. Saindo aqui dessa turbulência, tá? De conflitos, brigas, desentendimentos, enfim. Indo pra águas mais tranquilas. Seis de espadas fala da transição, da mudança, tá? Mudança de casa, de cidade, de país. Do mudar. Mudar de trabalho. Mudar, tá? Se mudar. Transição. De seguir o novo rumo. A nova direção. Libra, vocês estão aqui recomeçando mesmo, tá? Pra muita gente que é aqui um casamento, né? Uma união que vocês deixaram, que encerrou. Vocês aí decidem um caminho que vão seguir e vão. E seguem. Rumo ao novo aqui. Libra. Eita, gente. O sol. Um novo ciclo, tá? De felicidade aqui vindo pra vocês. E a roda. Ela gira, né? Fala do movimento. Do fim de um ciclo cármico. E agora, da grande mudança. De uma mudança que vem trazer um novo ciclo pra vocês. Sete de ouros. É a paciência e a espera aí. Que traz as oportunidades do três de ouros. Gente. Encaixem na situação de vocês, tá? Profissional, material, financeira. Emocional, relacionamento, romântico. Enfim. O três de ouros fala das oportunidades de ascensão e crescimento. De crescer, tá? Fala de equipe, de grupo, de ajuda. De pessoas ajudando. Então, as grandes oportunidades. Então, aqui, se for algo material, tá? Profissional. Vocês aqui recomeçando, tá? Agora, uma nova história. Com grandes oportunidades aí. Propostas. Tá? Vocês indo, né? Fazendo a transição pra águas mais tranquilas. Fazendo uma mudança. Que pode ser migrando de carreira, né? De profissão. De empresa. De empresa, enfim. E pra quem é um relacionamento. Aqui, vocês encerrando. E começando. Decidindo qual caminho seguir. A roda girando. E vem mudança. Mudança acontecendo. E uma mudança que vem trazer oportunidades pra vocês. Muitas oportunidades de crescimento mesmo. É como se vocês tivessem desbloqueado a vida de vocês aqui. Libra. Libra. Pra ambos. Ó. Dez de ouros. Estabilidade. Concretização. Financeira, material e profissional. E familiar. Aqui, pra quem tinha um relacionamento. Agora, neste relacionamento, vocês têm filhos, né? Por isso que vocês estão recomeçando aqui, numa nova direção. Pagem de copas. Novos sonhos. Novos projetos. Novos planos. Libra. O cigano. O caixão. Acabou. Tá? Agora tem transformação em renascimento. Acabou a história. A cigana. Abra as portas, tá? Abra as portas das oportunidades. Aqui fala do rato. Vocês estão muito desgastados e desgastadas aqui. A estrela confia, tá? Tenha fé. Porque vocês vão sair da estagnação e vão ter segurança aqui. A decisão de qual caminho seguir. O que fazer, né? E vocês aqui decidem qual caminho seguir. Vocês terão, tá? Não só auxílio, mas amparo. Material. Tá? Segurança material. Aqui fala de algo muito desafiador pra vocês. E um novo lar. Uma nova casa aí. Um novo lugar, né? E o mensageiro. As coisas vindo, né? Os caminhos se abrindo pra vocês. E fala aqui pra vocês serem muito racionais. E terem atitude. Determinação. Pra fazer o que vocês querem, tá? Confiar em vocês. Libra, que esse ciclo novo traga tudo de lindo e maravilhoso pra vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão. Próximo. Próximo. Obrigado.